Agora tá, vai olhando pra aqui, ó Legal, legal, show Isso é a melhor coisa que eu já fiz na vida, sem dúvida Legal, 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 muito bom isso aqui, muito bom Vamos aproveitar que tamo equipado, né? Vamos aproveitar que já tamo equipado, vamos fazer mais uma Nem me matei no chão agora Vai mais uma? Ah, boa, né? Eu tô equipado, né? Mais uma? Tô equipado, né, velho? Ótimo, pra ver, tá? Vamos lá Vamos lá, mais uma Isso é a melhor coisa, velho Muito bom, muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legal, isso é adreno, isso é vida Legal, Catanduba Ah, muito bom, muito bom Legal Meu, não tá mais enforcando, velho Muito bom agora Nossa, me senti muito confortado